O SBT divulgou nesta terça-feira, em comunicado à imprensa, que vai seguir as orientações oficiais para colaborar com o combate à pandemia de coronavírus. Assim, a emissora informou que está suspendendo as gravações da novela As Aventuras de Poliana, entre outras medidas. Quanto às gravações dos programas de grade, estas serão suspensas a partir de segunda-feira, dia 23, e terá mais atenção à cobertura do coronavírus por meio de seu jornalismo e do programa Fofocalizando. Outras alterações na grade de atrações do SBT também devem ocorrer, mas ainda não foram reveladas. Com isso, é bem provável que a novela As Aventuras de Poliana tenha a exibição completa da primeira fase e a continuidade da novela em sua segunda temporada se dará com o fim das medidas de segurança contra a pandemia. Fique tranquilo, você terá As Aventuras de Poliana até o mês de julho, pois a primeira temporada já está toda gravada. Tchau e até o próximo vídeo!